A ação foi rápida. O homem entrou pela parte da frente da distribuidora de bebidas quando conseguiu render o vigia do local. Onde ele pulou foi aí no canto, aí no canto a viatura. Aqui tem duas viaturas aqui dentro da firma e o choque e as outras viaturas estão ali por lá de baixo. Logo após o roubo, funcionários que estavam no interior da empresa flagraram o invasor tentando fugir. Olha lá o rapaziada do ladrão. Olha o ladrão lá. É ladrão safado. Olha o ladrão correndo lá armado com malote de dinheiro lá. O roubo aconteceu por volta das 17 horas desta quarta-feira. De acordo com informações do porteiro, o homem acabou chegando ali na distribuidora de bebidas. Antes de entrar no local, ele ainda ergueu as câmeras de segurança para que a sua ação não fosse registrada. Ele rendeu o porteiro, entrou na empresa, foi até o local onde fica guardado o malote. Em seguida ele rendeu o proprietário ali da empresa, roubou esse malote e fugiu. Equipes da polícia militar estiveram no local, realizaram buscas, mas até o momento esse homem ainda não foi localizado. O negócio tá feio aqui, hein rapaziada? Olha! Chegou o choque. Os caras armaram até os dentes. Tem três viaturas embaixo e duas ali na firma. Isso, esse rapaz ele rendeu o porteiro ali da empresa, distribuidor de bebidas. Ele entrou no pátio deles lá, foi até o prédio da administração, rendeu mais alguns funcionários, o proprietário da empresa também. E acabou levando uma malote da empresa contendo dinheiro. Ali no local, né, ele conseguiu fugir. A polícia chegou a ir até lá, mas não encontrou. Isso, nossas equipes foram até o local, elas fizeram patrulhamento na região, mas infelizmente a gente não conseguiu localizar esse indivíduo. Há uma informação de que ele já teria praticado isso, já teria entrado na empresa. Vocês têm conhecimento disso? Ainda estão apurando? Isso foi informado pra gente que na semana anterior ele tinha entrado na empresa e teria feito um roubo também nos mesmos moldes. Ou seja, provavelmente ele já teria ido até lá, estudado como seria, como ele iria atuar pra realizar esse roubo, então. Exatamente, pelo que tudo indica, ele já sabia aonde entrar e o que fazer lá dentro dessa empresa.